O Grave Faz Dum E a bunda dela bate, 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 bate E o Grave Faz Dum E a bunda dela bate, 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 bate O Guga tá tocando e vai começar o combate O Gigi tá tocando e vai começar o combate Quero ver só as que sabem Vai, acompanha o Gata Vai, acompanha o Grave Vai, acompanha o Grave O Grave Faz Dum E a bunda dela bate, 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 bate E o Grave Faz Dum E a bunda dela bate, 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 bate O Guga tá tocando e vai começar o combate O Gigi tá tocando e vai começar o combate Quero ver só as que sabem Vai, acompanha o Grave Vai, acompanha o Grave Vai, acompanha o Grave Vem, Vem, Vem Vem, e o Grave Vem, Vem Vem! Vem, Vem, Vem Devam Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem Vem Vem, Vem Tchau, tchau